Um caso de ameaça à violência contra a mulher e marcado pela coragem da vítima em se expor e denunciar. Rosângela trabalha como cuidadora de idosos. Ela se envolveu com o homem e pouco tempo depois descobriu que ele é casado. Foi aí que o relacionamento chegou ao fim, mas o homem não aceitou o término. Sendo assim, quando eu passei a descobrir que ele tinha esse relacionamento, eu falei para ele que não tinha mais como dar continuidade. E ele pegou automaticamente e falou para mim que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém. Se ele me visse nas minhas cinturas, a mão de um outro homem, ele não se responsabilizava. Ainda após o término, o homem teria utilizado talões de cheque em nome da vítima e ainda falsificado sua assinatura. Porque ele entrou pela internet, sem direito, sem documento, sem nada, com uma procuração, e pediu um talão de cheque e assinou por mim. E eu pedi, entrei em contato com ele, fui perguntar o motivo e ele disse que não teria como falar naquele momento. E as pessoas que ele soltou o cheque, entrou em contato comigo e eu já tinha feito um boletinho de ocorrência como estelionato. Foi onde ele começou a me ameaçar e ele disse que se ele fosse preso, entendeu, ele ia fazer os meus filhos na minha frente para eu sentir a dor lentamente. E depois ele faria os meus pais, que ele sabe onde meus pais moram, né, na minha frente também. E depois ele faria eu. Só que ele não faria com as mãos dele. Ele mandaria fazer, porque ele conhece muita gente que pode fazer isso por ele. Boletins de ocorrência foram registrados na delegacia de Moarama. A casa de Rosângela já foi alvo de arrombamento, furto e até ato de vandalismo. Há registro de um veículo que passa pela residência. Uma pessoa arremessa uma pedra na luz do poste. Em seguida, num muro da casa, que é de vidro. Rosângela está sendo orientada por uma advogada a procurar justiça. Após a audiência, a casa dela foi invadida, foi levado, pertences dela, inclusive talões de cheque que ela tinha cancelado, conta, foi invadido, foi levado. Está sendo solto o cheque, folhas de cheque com a assinatura falsificada dela, mas agora tem se intensificado. Essa semana, um carro passou na frente da casa dela por várias vezes, até que esse carro voltou e tacou uma pedra no poste de luz, apagando a luz, e depois tacou novamente a pedra no muro, que é um muro de vidro. Então, assim, realmente, ele está cumprindo as ameaças, está tornando a vida dela um inferno, via celular, via na casa dela. Quando foi no sábado à noite, novamente, um outro carro, mas agora na imagem aparece uma mulher descendo e repetindo a mesma ação, tentando terminar de quebrar esse muro. Para coagir a vítima, o agressor relata que não vai ser preso, que tem influência na polícia da cidade, como explica a advogada. Está uma situação complicada, a gente sabe que o judiciário está abarrotado, é demorado, então ela está recorrendo, a mídia está recorrendo ao tatu. Eu estou muito preocupada com ela, com a vida dela, porque o psicológico dela já está abalado. E peço também as autoridades policiais, que eu acredito que não estão no bolso de ninguém, porque a polícia de Morano é muito capacitada, mas que tomem uma providência em relação a isso, porque essa mulher está precisando de ajuda. A gente não pode esperar que ela morra para que seja elucidado o caso, para que vá atrás desse homem, para que tome um posicionamento, para que haja investigação. Tem que ser tomada uma medida agora, já rápida, porque o Marama está com uma situação de homens agredindo mulher, homens matando mulher de uma maneira exacerbada. Após contato com a equipe de reportagem, Rosângela esteve pela primeira vez na delegacia da mulher. Ela foi atendida pelo próprio delegado, Adailton Ribeiro Júnior, que já solicitou uma medida protetiva que já foi deferida pela justiça. Sobre a influência na polícia de Morama, nós procuramos o 25º Batalhão de Polícia Militar, que assim como a delegacia da mulher, está à disposição para o atendimento a mulheres vítimas de violência. Em 2006 foi criada a lei 11.340, que é a lei que versa sobre a criação de mecanismos para coibir a prática de violência doméstica contra mulheres. É uma lei que foi criada com vistas a proteger e a salvaguardar a vida dessa mulher, trazer orientações para que ela possa entender que ela sim vai ser protegida pela polícia, pela legislação. Então essa mulher não pode se sentir coibida dessa prática, dessa denúncia. Então em qualquer situação que a mulher seja envolvida, não somente em violência física, porque a violência doméstica também abrange a violência verbal, violência psicológica, violência sexual, entre diversas outras situações que a mulher pode estar inserida no ambiente familiar doméstico, através do seu esposo, do seu pai, do seu filho, qualquer outro familiar próximo dessa mulher. Então ela pode se sentir sim à vontade para fazer essa denúncia, que tem a garantia, tanto da legislação quanto do amparo da polícia militar, para que ela consiga sair dessa situação.